Diz uma coisa aí, curiosidade. Qual foi o máximo de grana que você ganhou de um cliente, mano? Porque eu já vi várias amigas minhas falando ah, não ganhei tanto de um cara. Então, 10 mil, 10 mil. E você ficou quanto tempo com esse cara? Foi eu, foi dividido. Foi eu, uma amiga minha e dois garotos de programa. O cara não comia ninguém, ele era advogado. Então, assim, tipo, meu, foi muito top. A gente foi pro AP dele. Meu, toda hora ele tirava dinheiro daquele cofre, toda hora ele tirava. Então a gente dividiu 10 mil pra cada um, pra quatro pessoas. A gente ganhou dinheiro pra caralho. Mas só foi pra curtir mesmo. Ele queria ver a gente com os garotos. Ah, com os garotos. Ah, foi duas garotas? Sim, sim, ele gostava de ver. Mas não era toda hora, não. Era de vez em quando, sabe? A gente ficava toda hora metendo, não. É super tranquilo. A gente bebia, curtia. Ele cheirando muito louco. E você já participou de clipe de flan? Já, já participei, já. Já participei, sim. Já peguei uns... Já pegou os MCs, já. Meu, e rola bagunça mesmo nesses cliques? Eu peguei uns MCs. Conta, Bibi, quem? Não posso falar. O que é isso? São casados aqueles caras. É, tem um que é casado. Eita porra. E me fala, e rola a putaria mesmo nesses cliques de funk? Rola a putaria mesmo nesses cliques? Depois que termina? Olha, olha, é super tranquilo. Pelo menos os que eu gravei foi super tranquilo. Mas tem uns que bagulho é louco. Tem festinha, esquece. Então, terminou o clipe, os caras começam a fazer uma festa. Tem, tem também. Ou, às vezes, antes do clipe tem uma festinha, tudo mais. Tem de tudo, tem de tudo. Mas aí a empresa que contrata vocês já fala que isso pode acontecer? Não? Não, não. Vocês cobram? É só na hora. Mas aí, se você ficar com o cara, você cobra, não cobra? Você vai pela resenha? Então, vai pela resenha. Tem mina que vai pela resenha, né? Pela faminha que ela quer. Ou tem mina que... Meu, adoro MC. Só pega MC. Tem mina que eu conheço que só pega os MCs. É, as minas da de graça é pior, né? Mas tudo bem. Só pra ficar MC. Vou virar MC BB, então. Vamos, BB. Vai cá em estúdio. Vai cá em estúdio. Vamos? Vamos? Vira MC pra... Precisa nem pagar. Nem pragar. É que as mina... Eu chamo as mina burra, né? Mas tudo bem. Eu respeito. Mas eu não sou dessas, não. Mas quando eu fiquei também, né? Eu também dou uns vacilos. Vou mentir. A gente gosta. A gente gosta. Vacilar o que? É não cobrar? Não. Não, a gente gosta. Falar, não. Só porque eu peguei MC. Mesmo que foi de graça. Ele me comeu. Já era. Ha, ha, ha!